Música Aqui quem está falando é o Osni, centroavante. Venho falar um pouco para vocês do que foi a partir envolvendo a equipe do Rio Claro e o Palmeiras no Paulistão de 2010. Não dá para filosofar nem fazer uma análise profunda do jogo, porque profunda mesmo, só a poça d'água. Nossa equipe, sem nenhuma estrela, conseguimos envolver a equipe do Palmeiras. Tinha o goleiro São Marcos, também tinha o Diego Souza jogando no meio de campo. Tive naquela oportunidade a felicidade de receber uma bola de costas dentro da área, onde eu pude fazer o giro em cima da marcação e chutar forte e rasteiro no canto esquerdo de Marcos, decretando assim a nossa vitória. Osni bateu no canto do Marcos, 1 a 0. O Rio Claro e o Palmeiras no Paulistão de 2010. Esse é o meu jogo. Música Música